Rapaziada do vídeo de hoje, bom eu literalmente virei um patinho galera, é um jogo que o nome dele é Você é um ob, mas você é um pássaro, mas na verdade eu virei um pato, olha aqui Coen, coen, quando ele pula ele faz coen E aí o nosso objetivo galera é chegar aqui ó, no 250 metros, será que a gente vai conseguir? Bom, já fica até o final do vídeo aí pra poder ver, deixa o likezão e se inscreve no canal, beleza galera? Vamos lá, vamos tentar subir aqui ó, a gente vai pulando Quando a gente pula, ele demora a cair ó, tá vendo ó, ele pula e ele demora a cair Isso é legal, eu acho que essa é a mecânica que a gente vai usar nesse vídeo aqui galera Ó, a gente vai subir, pula pra lá ó, posso pular pra aqui também Beleza, vamos ver se a gente consegue fazer esse ob aí E assim, eu não posso cair sabe, se eu cair eu perco galera Ó, pulo pra lá, boa, precisa subir aqui, aí depois vim pra cá, aí depois vim pra cá Vai pra cá, ai, ai, eu tinha conseguido, mas aí eu fui lá e caí Ó, pula cá, boa, pra cá, pula pra lá Boa, boa galera, é legal Opa, pera aí, pra onde eu tenho que pular? Aqui pra cima? Ai, quase que eu caio É aqui pra cá? Não, não é Pra onde que eu tenho que pular? Ah, será que é pra ali? Pula ali, boa, aí sobe aqui Ah, pula ali, boa, boa, boa Tá falando que o caminho é pra cá, ó, beleza, quantos metros a gente tá? Seis metros só? A gente só tá em seis metros, não é possível Nossa, aqui é difícil, hein, galera Uh, é, a gente só tá em sete metros também Ó, vamos, daqui tem que pular pra lá, ó Pulei, boa Tô gostando, tô gostando, dá pra poder ir bem longe nesse joguinho aqui, galera Vamos lá, sobe aqui, sobe aqui Opa, pera aí que eu não consegui, sobe, sobe O que é isso aqui? É um teleporte? Opa, será que é um teleporte? O que que é o Wipe Data? Uh, ah, tá Eu não posso pro próximo, porque eu tenho que passar por cima do negocinho ali Entendi Opa, pera, caí Eu consigo pelo menos voltar de dez em dez mapas Bom, eu não sei se eu vou conseguir chegar nos duzentos e cinquenta É muita coisa, eu acho Mas a gente vai tentar dar uma evoluída aí, ó Ó, tô conseguindo jogar bem, galera Vocês já jogaram esse jogo? Se jogaram É, fala qual foi o máximo que vocês chegaram Inclusive, galera, o jogo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então se você quiser jogar aí, vai na descrição do vídeo que você vai conseguir jogar Ó, sobe aqui, sobe aqui Boa Pula pra lá Tá um pouco fácil, tô achando fácil Vamos ver o máximo que eu vou conseguir chegar até o final desse vídeo, galera Ó, vamos lá, pula pra aqui Pra cá, sobe Eu tô me dando muito bem, não tô caindo Se eu cair isso aqui tudo eu vou ficar mega triste Pera, pra onde que eu tenho que ir? Pra ali? É ali que eu tenho que ir? É? Acho que é, tem que pular aqui, ó E ir pulando pra lá, ó Ai, quase que eu caio Boa, beleza Aí a gente chega aqui, ó Pronto, peguei o Wipe Data 2 Beleza, beleza Boa, boa Pula aqui Pula pra cá Ai Ah, tá Não posso pisar no espinho Beleza, tem um espinho ali Poxa, eu fiquei rosa Que bonitinho Beleza, pula aqui Pula aqui Pula lá Sobe Let's go Tô jogando Mega Man Opa, pera aí, como é que vai aqui? Ai, nossa Que difícil Vocês viram o que eu fiz? Boa Pula pra lá Acho que é pra cá Pula aqui Pula pra cá Sem medo, galera Sem medo Uhul O que que é isso aqui? Não Pássaros não passam por esse ponto Meu Deus Então beleza Então a gente vai ter que dar a volta aqui, ó É pra cá? É pra lá Vai pra lá Pula aqui Pula aqui A galera já tá bem avançada também Pula pra cá Boa A gente pula aqui Pula aqui Ó, tô indo sem medo Galera Tô indo sem medo É pra cá É pra lá É pra lá, né? Onde pássaros não passam Pera, agora eu tô confuso Pra onde tem que ir Acho que é pra cá mesmo Vou vir aqui Aqui, aqui, aqui Pula aqui Boa Sobe aqui Tô conseguindo Tô conseguindo Ai, meu Deus do céu Quase que eu caio Pera, pera Ah, não Ai, quase que eu caio Pula Ah, não Ui Pula aqui Pula lá Não Nossa, não vi aquele espinho Quase que eu caio no espinho E daqui Pula pra lá Ih, tá fácil isso aqui, galera Tá muito fácil Beleza Sobe pra cá Pra cá É aqui? Não, tô achando que é aqui Não, é pra lá É pra lá É pra ali Vou subir aqui Não, pera Mas Pula aqui Ah, tá Pronto Pronto Mais um wipe data aí Ó, wipe data 3 E agora a gente tem que ir pra lá Vamos lá Pula aqui Pula aqui Subir Não, não tem que ir pra cima É pra cá mesmo Ó Eu tô achando bem legal Bem legal Pula Uhul Eu sou um patinho Um voador Turu, turu Pula aqui Ih Boa É speed run, galera Speed run Vamos Ô, ô, ô Não cai não Lima Ô, ô, ô Ah, tá boa Foi Boa Opa, tem um espinho ali Vou pular por cima do espinho E depois vem cá Boa Só que é pra cá É pra cá ou é pra lá Ih, agora eu fiquei confuso Acho que é pra cá mesmo Vamos lá Pra cá Pula pro outro lado Sem cair aqui Agora pula pra cá Eu tô achando fácil Boa, já cheguei Pra cá Tá pedindo pra gente vir Pelo esse lado de cá Boa, tem uma escada ali A gente vai subir essa escada Por favor Subiu a escada Sobe aqui Onde tem um wipe data aqui? Já era pra ter um wipe data aqui Boa Boa Já estamos no 40 Cadê a wipe data? Ah, tá lá do outro lado Boa Chegamos no wipe data aí, ó 40 metros, galera Vamos ver até quando Que eu vou conseguir aqui passar Tem uma portinha aqui Acho que a gente precisa Entrar nessa porta Opa É por isso que tem 250, galera É, é Tem um monte, mano Tem um monte de mapa aqui Opa, peraí Ih, acho que eu fiz besteira Fiz não? Ou talvez não Vamos ver Tem como subir aqui? Tem Ah, boa Consegui subir Acho que eu tenho que entrar aqui Entrei Sobe aqui Passa, passa, passa Passei Pulei Pra onde a gente vai agora? Pra ali Pula Pula E agora? Tô confuso Meu Deus, como é que eu caio? E se eu pula pra lá? Isso, deu certo Aí daqui a gente pula pra lá Pula pra cá E depois sobe Boa Tô conseguindo Passar Eu estou Ui Pra lá Boa Gostei, gostei Gostei dessa mecânica Que você tem que ir E aí você vai caindo Bonitinho Vai caindo devagarzinho Tá, vamos Vai, vai Pula Sobe Pra cá Agora tem que pular Um pulo bem grandão aqui E vem pra cá Boa Bem alto Pula pra cá Boa Pula pra cá Olha, legalzinho Ele faz o barulhinho Ai meu Deus Que negócio que eu caio Ele faz o barulhinho Bonitinho Coim 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 Vamos pular aqui Aqui a gente sobe aqui E vamos Pular pra lá É Pula Consegui Boa Agora tem plataformas Ó Que giram Uh Ha 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 Muito rápido Vamos subir aqui Nessa casa aqui Que é bem provável Que a gente tem que subir aqui Não, não tem que subir aqui É pra ir pra onde? Me perdi, galera Se não é pra cá Que barulho é esse? Ah, é da plataforma Ah, é pra cá É pra aqui Beleza Sobe aqui Pula aqui Boa 54 Opa Pulei Let's go Ai Quase que eu pisei Pula aqui Pula aqui Pula lá Pula Ah, tô jogando bem Galera Depois aí, ó Entra no game Joga também Pra ver se vocês vão ser bons também Ó, sobe aqui Sobe aqui Opa Aqui ficou difícil um pouquinho, hein Hum Ficou um pouco difícil Será que é aqui mesmo? É Era assim É só você pular com jeito Boa King Dark Shiny Como assim? O que que tem aqui? Hum O que que tem aqui? Ó a musiquinha tocando King Ah, uma estátua de pato Boa, legal Pera, vamos pular pro outro lado Eu tô com medo de pisar na água Então eu vou pular pra lá Pronto, passei por aqui Passei por aqui Tem uma King Party lá do outro lado Não é isso? Ui, pulei pra cá Vamos Vamos continuar A gente tem que continuar Vamos ver até onde a gente consegue chegar Galera Opa Pula Olha isso, galera Consegui chegar bem legal aqui, véi Pra onde que eu tenho que ir agora? Pra cá Pula aqui, pula aqui Pula Opa Pula Boa Pula Nossa, eu já tô muito alto Dá pra ver a altura que eu tô? Nossa, tem uma galera que já tá no duzentos e muito, véi Pra onde que eu vou agora? Hum, já sei Pra ali Deixa eu ver aqui Pula aqui Cai lá Boa Sobe aqui Opa, tem que pular direito Mas vai Respira Pula Uuu Aqui vai ser difícil, hein, galera Pula Nossa, muito difícil Pula pra fora e vai Uuu Pula Não Nossa, que difícil Pera Uuu Não foi Eu vou conseguir Eu vou conseguir Oh, meu Deus do céu Pera Não era pra ali Por isso que não tá dando Era pra cá, ó Ou não Ah, eu tô confuso agora Não sei pra onde tem que ir Será que tem que ficar rodando? Ó, rodei aqui Ah, e aqui não tem nada Opa, pera É, não tem nada aqui Ó, eu tenho que subir na árvore Opa, opa, opa Vem aqui Ó, aí pula pra lá Isso Aí sobe aqui Não tem como subir aqui Não tem como subir aqui Não tem como subir aqui Não, não tem como subir aqui É, não tem como subir aqui Vamos descer aqui, então Descer lá pra onde a gente tava Pelo jeito Era ali mesmo Onde eu tava Que era onde Era aqui, né Era Ih, caí Pera, pera Era ali mesmo, galera Sobe aqui Pula pra cá Pula pra lá Sobe aqui Aí aqui a gente tem que fazer Ô, consegui De primeira Sem querer É pra cá agora? Ó, ali, ó Respawn Boa, peguei um respawn O que é isso aqui? Ahn Big breath O que é isso? É uma banheira Banheira de patinho É, bonitinho Vamos Sobe aqui Pula aqui Pula aqui Pula pra lá Cuidado com o espinho Meu Deus E aqui, galera Vai ter que dar um pulo muito grande Alô Consegui Consegui Tá tendo um piquenique aqui Vamos continuar A gente tá subindo Cada vez mais Pula Passa por aqui Ai Pula Ô, quase que eu pisei ali O que é isso aqui? Long jump? Como assim long jump? Meu Deus É pra ir lá pra baixo Lá? Bom Vou tentar Ui Opa Consegui 100 pontos Consegui 100 pontos, galera Cadê? Cadê? Vai Tem que ir pra onde agora? Era aqui mesmo? Não acredito que era aqui Sobe aqui Aí, sobe aqui Sobe aqui Beleza Boa É, é um caminho totalmente diferente Então eu acho que era aqui mesmo Aqui, pula pra lá Ui Sobe aqui na árvore Aqui, ó Pula pro outro lado Boa Sai a escadinha E pula pra ali Boa Boa, 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 boa Pra onde que a gente vai Mano, eu tenho que subir pra... Nossa, muito alto Pula lá Agora é Pula Boa Pula Pula Tô jogando bem Será que vocês vão gostar? De jogar esse game? Eu tô gostando Ou, ou Eu tô me desafiando nesse game, galera Pula lá Pula aqui Olha, tem uma plataforma girando aqui Pula aqui Pula aqui Meu Deus Isso aqui é difícil Ai, não Não Eu bati de cabeça, galera E eu voltei tudo Eu virei um patinho diferente agora Eu não acredito que eu pulei Eu perdi tudo aqui, galera Nossa, a gente volta tudo Se a gente cai, velho Volta, 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 volta Não Quase que eu caio Mano Tá, vamos lá Vamos lá Vamos pular aqui Deixa eu ver se eu consigo por aqui Consigo Aí aqui vamos dar um pulão Boa Consegui Sobe aqui Vamos voltar lá Aquele caminho todo que eu fiz, velho Nossa, é difícil o caminho, tá, galera? Eu não sei como que eu vou conseguir fazer isso tudo de novo Vamos lá Sobe aqui Sobe aqui É onde agora? Esqueci onde aqui é Pera, esqueci Ah, é aqui por dentro Beleza Beleza Boa Boa Ai, ai, ai Pulei Sobe na árvore aqui Árvore Pula Ai Pula pra lá Sobe na escada Na escada a gente faz Pula pra lá Boa, 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 boa Tá dando certo Tá dando certo Foi aqui que eu fui de F, né, galera? Aqui foi Bora, bora, bora Pulei Pula lá no cantinho Pula pra cá Tem alguém aqui perto de mim Eu tô ouvindo barulhinho Como se tivesse alguém aqui Jogando também junto Foi, foi, foi Boa Foi aqui que eu fui de F? Foi Porque eu bati de cabeça aqui, galera Tem que tomar cuidado aqui Boa Aê Boa Nossa, inclusive O checkpoint Eu acho que já é aqui Calma, vai pra onde agora? Não, não é aqui Aqui, ó O checkpoint já é aqui na frente Quer ver, ó Ó Opa Não vai deixar aqui o checkpoint Pula Boa Consegui Ih Meu Deus Não 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 Eu não toquei, não Eu não toquei, não Voltei Voltei tudo Eu voltei tudo Eu não acredito, galera Se eu for de F de novo Eu vou parar por aqui Eu não vou Esse vai ser o meu recorde E eu vou desafiar vocês a passarem o meu recorde Eu vou tentar ir de novo sem morrer agora Se eu for de F O vídeo acaba Pula Boa É, cadê? Pra onde que vai? É pra cá É pra cá Vamos lá Tem um carinha aqui também, ó Comigo, ó Vamos, maninho Pula Pula aqui Aí pula pra cá Eu te passei Ah, não É pra cá, pra dentro Sobe aqui Pula pra cá Bom, já tô profissional já Já tô profissional nesse jogo aqui já De patinho Pula Boa Subir Ih, boa Cadê? Pra onde que a gente vai? Pra cá Pra cá que a gente vai Pula lá pro outro lado Pula pra esse lado de cá Sobe Pula aqui Pula lá Tá bem fácil Já peguei o jeito, galera Uh Pula pra lá Olha isso Eu tô fazendo sem pensar, galera Sai pulando Meia moia Ai Meu Deus do céu Quase que eu caio Vai, vai Boa Eu tenho que pular aqui Eu preciso pular aqui Ó Aqui é o perigo Eu morro de medo de cair aqui Uh Consegui Já virei profissional Eu mandei Muito bem Vai, pula aqui Foi aqui, né? Que eu parei Acho que eu parei por aqui Ó, tem um patinho ali, velho Boa Boa E aí, patinho Foi aqui que eu perdi E aí, vai Pula Ó, eu vou pular aqui Sobe aqui Boa Consegui Ai, meu Deus Boa Ah, o patinho que tava aqui Foi de F, galera Mano Tadinho dele Opa Olha onde eu cheguei Tururururu Pra quem duvidou Olha aí, ó Consegui Eita Aqui vai ser difícil Pula Aí Pula Nossa, difícil isso aqui, vai Pula Turururu Eu tô caindo tudo Eu tô caindo tudo Bom, eu vou continuar aqui Porque eu gostei aqui Eu fui bem aqui no respawn que eu perdi Então não tem problema Ah, entendi Ai Quase que eu fui de F Entendi ali Eu não deveria ter esperado Boa Aqui, ó Não posso esperar Ô Muito bom Agora eu entendi como funciona Deu mega certo Tá, vamos lá Tendo aqui na pontinha Já pula de novo Vai, pula pra lá Opa Pula ali Não Eu Fui de F De novo Patinho roxo Vamos lá Última tentativa Última tentativa Última tentativa Vamos Pula aqui Pula aqui Pula aqui, pula aqui E pula aqui Aí pula, pula, boa Boa, gostei, gostei Gostei da mecânica Aí a gente vai ter que vir aqui, né Pula nesse cantinho aqui, pula aqui em cima Pula lá, pula lá E agora a gente perdeu aqui Aqui a gente vai ter que pular pra ali E boa, consegui, consegui Boa, pula aqui, pula aqui Vamos ter que ir pra cima, tá falando pra gente ir pra cima, tudo bem Aqui a gente vai ter que pular pra ali Nossa, é muito longe Boa, mas consegui, é nada É páreo, páreo, lima, mosca Ah não, pula pra cá Opa, nossa, que difícil Boa, consegui, consegui Opa, adorei essa mecânica aqui Opa, já mais um checkpoint já Não Pera, pera, pera Eu não tô esperando o tempo certo 3, 2, 1, boa Pra ir pra cá, que isso aqui? É um farol? Pô, não sei, vamos lá Vem aqui Pulei Nossa, que difícil Pula Pula E agora? E agora? E agora? Aqui Vem 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 aqui A gente fica aqui fora E aí a gente pula pra cá Ah, muito bom Pula Pula Oxe, porque eu não tô conseguindo pular aqui Aí, boa Pula Pula Sei Opa, pera Pula Eita, aqui é difícil Então Tum Ah, não Não, eu não vi aquele espinho Não 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 Não, vou chegar pelo menos no 100, galera Vou pelo menos chegar no 100, né É o mínimo que eu posso fazer Vamos chegar no 100 Pelo menos no 100 E aí a gente finaliza esse vídeo de hoje Boa Pula aqui Vai Eu gostei desse mapa, velho Eu gostei desse jogo, velho Por isso que eu tô querendo jogar mais Ah, eu caí Eu caí, velho Como é que eu sobe? Não tem como subir? Ah, tem Hã? Ah, subi de volta Então, galera Esquece Eu apertei o wipe data O wipe Pelo jeito é esquecer Onde eu tava Não tem como eu subir mais pra onde eu tava É isso, galera Meu recorde aí foi 9 Então tentem chegar também, beleza? Rapaziada Deixa o like só no vídeo aí Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado pela sua audiência Valeu e fui Hahaha